A gente tá buscando indicar vários jogadores ao Atlético. Vocês gostam muito desse tipo de vídeo e eu tô começando a gostar de fazer, né? Porque, assim, você se coloca numa posição de um analista de mercado, mesmo sabendo que o trabalho dos caras é muito mais complexo. A gente já fez a indicação de jogadores que o Atlético enfrentou ao longo da campanha da Libertadores, nomes que o grande público não necessariamente notou de primeira ou lembrava, mas nomes que encaixavam muito no que o Atlético pensa pra 2023. E agora eu resolvi fazer algo um pouquinho diferente. Indicações de jogadores que trabalharam com Filipão e Alexandre Matos. Lembrando que Filipão e Matos já estiveram juntos no Palmeiras, inclusive foram campeões brasileiros, semifinalistas de Libertadores. Então não é uma relação que vem de agora. É uma relação que já tem um certo tempo. Então, assim, eu tô buscando aqui fazer com que jogadores que o técnico Luiz Felipe Scolari, o diretor Alexandre Matos, já conhece, já tem uma boa experiência, sabe? Não é jogadores assim, ah, vamos ver como o Filipão utiliza. Não, vamos entender direitinho como esses jogadores podem agregar o Atlético, como eles já agregaram em outros contextos e, principalmente, você tem possibilidade de vir ou não, beleza? Vou mandar um salve pra KTO Evolução Pisos e United Gym. E eu preciso avisar, né? Época de Copa do Mundo, época de ir lá na KTO fazer o seu joguinho. Com o nosso código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então, assim, pra que perder essa oportunidade, velho? Vai lá, 3 pontos, 20% naquele joguinho mais difícil, naquela odd mais complicada. Não perde tempo, não. Vai lá. E aqui embaixo tem a nossa loja na Centauro. Camisa do Atlético numa promoção bizarra. Numa promoção bizarra. Vermelha, tá? Eu tô quase comprando. Então, vamos lá. Vamos lá pra gente começar a nossa lista. Obviamente, eu tenho o meu roteirinho aqui, porque eu não sou bobo nem nada. E eu vou dizer nomes que eu acho que vão agradar vocês, tá? Alguns vocês já viram aí na capa e tudo mais. Mas o nome de número 3, e eu preciso botar o 3 na tela, é o Johan. O Johan que tava no Bragantino. Nesse momento pertence ao Atlético Mineiro. Um jogador que já trabalhou com o Matos tanto no Galo como no Palmeiras. Ah, Thiago, o Johan não ficou nem no Bragantino. O Johan terminou uma temporada meio oscilando. Por que você queria o Johan? Então, primeiro de tudo, que eu acho que o Atlético, ele precisa desse jogador com uma mente um pouquinho mais criativa. Ah, Thiago, mas esse não é o Terence? Beleza, você tem o Terence. Quem é o outro? Não vejo o Vitor Buena assim. Vejo o Vitor Buena um cara de mais chegada, um cara de uma dinâmica interessante, uma boa bola longa. Mas não é aquele construtor. O Vitor Buena, ele tá ali fazendo todas, sabe? Mas eu ainda acho que o Johan, ele tem um perfil diferente. Pode ser esse ponta construtor pelo lado, trazendo o jogo pra dentro pra ter condição de finalizar, pra ter condição de enfiar uma bola. Pode ser um jogador que atua até atrás do centroavante, como meia bem dinâmico ali, sabe? E assim, as últimas três temporadas do Johan não foram de nossa, que temporada que o Johan fez. Mas tem números interessantes, cara. São três temporadas seguidas que ele passa de 30 jogos. Então, o jogador que chegou muito jovem no Palmeiras, ele precisou amadurecer muito rápido. E esse trajeto, tanto de Atlético Mineiro quanto de Bragantino, serviu pra ele ganhar um pouquinho mais de casca, ganhar um pouquinho mais de noção de protagonismo, que eu acho que era uma situação que ainda faltava ao Johan. E eu vejo os jogos que o Johan tá, a bola passando mais por ele, ele sendo mais influente no jogo. Não era um cara que tava ali só por estar, muito pelo contrário. Era um cara que tava ali pra participar, pra ajudar, pra auxiliar, sabe? E assim, não é que ele só participa, né? São 35 participações em gol nas últimas três temporadas. Então a gente tá falando de uma média de 12 participações em gol por temporada. Não é um Davi Terence. E ele nem chegaria pra ser um Davi Terence. Ele não chegaria pra ser um protagonista. Mas 12 participações em temporada, por exemplo, por um reserva, ou por um coadjuvante ali, é show de bola. Eu acho que, assim, fica muito claro que nem Vitinho, nem Coelho e nem Canobi alcançaram essa marca. Repito, versatilidade, capacidade de construção, boa capacidade técnica, bastante dinâmico. Óleo no Johan ali é uma boa possibilidade de mercado. Até porque eu não sei se o Galo vai querer ficar ou não. Pode ser uma situação meio Terence, né? Até porque tem esse risco de Terence aí. Mesmo sendo de leve, a gente vai lá, pinça. Enfim. Agora vamos pro de número dois, velho. Vamos pro de número dois que eu acho muito bom o jogador. Que é o Antônio Carlos. Eu falei até na live do Camisa 39 ontem. Pra quem não acompanhou, siga lá o Camisa 39. Que a gente começou especificamente o trabalho lá. E tá bem maneiro. O Antônio Carlos, zagueiro do Orlando City. Um zagueiro que passou pela base do Corinthians. Depois, eu lembro que ele jogou no Havaí. Sabe? Acho que jogou no Flamengo também. Mas se destacou mesmo no Palmeiras. Um zagueiro que ele tem, assim, um perfil que eu acho que a gente precisa de zagueiro. Sabe? Que é um cara alto, bom de bola. O Antônio Carlos, ele é um cara de um metro e noventa e um. É um zagueiro de um metro e noventa e um. Já no Palmeiras com o Filipão. Onde ele trabalhou junto. Tanto com o Filipão quanto com o Matos. Ele foi um cara que se destacou muito nessa questão do jogo aéreo. Tanto ofensivo quanto defensivo. Sabe? E eu vejo no Antônio Carlos ali um jogador que chegaria pra apresentar um perfil diferente de zagueiro. Um perfil muito mais próximo do Pedro Henrique. Só que você tem um Pedro Henrique extremamente desgastado. Um Pedro Henrique que a gente viu que não conseguiu dar o salto que se imaginava. As premiações de final de ano não podem nos enganar em relação ao Pedro Henrique. Se imaginava que o Pedro Henrique pudesse seguir os passos devagarinho, dar um salto e alcançar o que o Thiago Heleno é. A questão é, o Pedro Henrique, ele apresenta uma desplicência muito grande, ele apresenta uma desatenção muito grande. E o Antônio Carlos, ele é um zagueiro que tem um papel de protagonista no Orlando City, que é, assim, bem relevante. Tem uma quantidade boa de jogos lá, sempre quando joga, joga bem. Sabe? Então você tá trazendo um cara que, pô, sabe arrumar uma linha. Tem essa característica de liderança. Tem uma personalidade muito forte. Então, eu poderia sugerir até o Thiago Martins, que em muitos momentos fez dupla com o Antônio Carlos ali no time do Filipão. Mas o Antônio Carlos eu acho que é o nome mais acessível. O jogador tá no Orlando City. Não sei se enxergaria com olhos ruins voltar pro futebol brasileiro. Mas também acho que é uma posição que a gente necessita, também acho que é uma posição que a gente precisa e precisa bastante. Beleza? Agora a gente vai pro de número 1. Um jogador que já foi, em vários momentos, citado, né? Que o Atlético teria o interesse no jogador. E acho importante a gente bater nessa tecla aqui. Que é em relação a... Bruno Henrique Corsinho. Quem é Bruno Henrique Corsinho? Pra quem não lembra, é o Bruno Henrique. Jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. Trabalhou com o Filipão no Palmeiras. E não só trabalhou, como acho que viveu a sua melhor fase na carreira em 2018 no time campeão brasileiro. Um time que ficou muito marcado pelo protagonismo do Dudu, mas também pelo protagonismo do Bruno Henrique. Um time que, em muitos momentos, jogava com três volantes, botava o Bruno Henrique um pouco mais avançado. Como eu imagino que o Atlético vai jogar em 2023. Você aí pode não gostar do esquema de três volantes, mas eu imagino claramente o Atlético jogando com um trio, uma trinca aqui de três internos. E o Bruno Henrique encaixaria muito ao lado do Eric do Fernandinho, do Alex do Fernandinho. Sabe? Um jogador que tem boa batida de média e longa distância. Um jogador que tem bom passe longo, boa dinâmica. Sabe? Ah, um jogador que tá mais velho, um jogador que passou por alguns problemas de lesão no futebol árabe. É. Mas eu também acho que a gente precisa desse jogador cascudo. O Bruno Henrique, ele é jogador cascudo. Jogador experiente. Jogador que já teve com cobra no vestiário. Quando eu digo cobra, cobra no bom sentido. Não cobra no sentido pejorativo. Sabe? Então, eu sinto que o Bruno, ele chegaria pra dar uma cara de mais experiência. Não precisaria jogar todos os jogos. Mas também poderia ter um papel de protagonismo em um time que tem o Fernandinho ali. Mas seria legal você dividir essa atenção no meio campo. Você ter tanto o Bruno Henrique quanto o Fernandinho. Aí você recua um pra fazer um papel de um trabalho mais sujo. Mas eu vejo no Bruno Henrique Corsini um jogador de muita qualidade. Então, assim, são três nomes que se eu fosse o Atlético, eu procuraria. Eu daria uma olhada. Acho que se encaixariam ali dentro das necessidades do elenco. E, assim, se eu pudesse escolher um, obviamente o Bruno Henrique Corsini. Mas eu enxergo no Yorra um cara que dá um match muito bom, cara. Sendo bem sincero, eu enxergo no Yorra um cara que dá um match muito bom, um match muito interessante. E eu olharia com bastante carinho, assim, pra gente ver a possibilidade de negociação do Yorra. Óbvio que são situações, são sugestões. Não significa que o Atlético tá negociando. Mas são nomes, assim, que agregariam. A gente tá buscando isso. Reforços. A gente não tá buscando apenas contratações. Né, meu povo? Temos juntos. É nóis. Temos juntos.